No último balanço trimestral de abate de bovinos, divulgado pelo IBGE, o Acre se destacou como o terceiro estado que mais abateu bovinos do período. Foram abatidas 10.590 cabeças de gado em relação ao trimestre anterior. O estado ficou atrás apenas de Rondônia e Rio Grande do Sul. O rebanho estimado no Acre é de 2,8 milhões de animais e há mais de 11 anos é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre afetosa.